O Superior Tribunal de Justiça afastou o governador do Tocantins, Mauro Carlesse, por seis meses. Ele é suspeito de participação no desvio de dinheiro do plano de saúde dos servidores do Estado. Policiais federais cumpriram nesta manhã mandados de busca e apreensão na casa do governador e também no Palácio Araguaia, sede do governo do Tocantins. As operações investigam o suposto pagamento de vantagens indevidas relacionadas ao plano de saúde dos servidores estaduais, o Plan Saúde. Os agentes também querem desarticular uma organização criminosa que teria tentado obstruir as investigações. A Polícia Federal cumpre 57 mandados de busca e apreensão na capital, Palmas, outras cidades do Tocantins, além de Goiânia, Brasília e São Paulo. A Justiça bloqueou 40 milhões de reais em nome dos investigados. Além do governador Mauro Carlesse, o secretário de Segurança Pública do Tocantins, Cristiano Barbosa Sampaio, também é alvo da operação.